Bom dia, é um prazer participar com vocês aqui no ESPN mais uma vez. Bom dia, obrigada então por aceitar o nosso convite. Mariana Spinelli, nossa repórter correspondente de Belo Horizonte, a gente pode ser assim, né Mari? Mari que está passando toda essa pandemia lá em Belo Horizonte, trazendo todas as informações dos clubes de Minas, e hoje a gente vai falar muito sobre o Cruzeiro. Mari, muita coisa para a gente conversar, né? Pois é, Marcela, eu sou a correspondente do UAI Minas Gerais, trazendo as informações para os times de Minas estão dando o que falar, né? Então Atlético e Cruzeiro, e hoje a gente tirar todas as dúvidas sobre essa situação financeira da equipe Celeste. Um bom dia para o Sérgio, que topou ontem de noite falar com a gente, de susto mesmo. Bom dia, Mariana, que é isso, é um prazer a gente poder sempre explicar isso aí. Eu falo que pelo menos a parte boa é essa, a gente voltou para os programas de esporte e saiu dos policiais, né? Então é um prazer participar com vocês para poder falar sobre a relação Cruzeiro e esporte, que seria o normal. Ô, presidente, então vamos começar logo, vamos começar falando sobre todo o embrólio que a gente ficou sabendo ontem. Existe realmente esse perigo do Cruzeiro ir para a Série C, ou não jogar nem a Série B e cair direto para a Série C? Como foi que vocês receberam essa informação? O Cruzeiro que já vai começar a Série B com menos seis pontos. Se é que vai jogar, é isso, presidente? Como é que vocês receberam essa informação? E explica um pouquinho para a torcida. Não, na verdade não é bem isso, não. Eu falo assim, a gente publicou ontem, a gente teve uma reunião para poder alienar um dos seis imóveis que o Cruzeiro tem aqui, e o que a gente explicava ali era que essa penalidade de menos seis pontos que decorreu do processo da FIFA do Uauada, o segundo passo dela é ter um rebaixamento, mas que tem um novo processo caminhando para isso, e que se chegar a intimação para pagar esse valor, a próxima penalidade seria o rebaixamento, mas que isso não chega também de uma hora para outra. Ou seja, na pior das hipóteses, a gente teria no mínimo 30 dias de quando chegar isso, que não vai ser também por agora, que a gente já fez uma manifestação lá e fez a explicação devida, que a gente só tentou alienar, porque aqui tem um colo muito alto previsto no estatuto para poder alienar imóvel, o que a gente queria ontem obter do conselho e conseguiu por aclamação foi mostrar essa situação de que a gente não pode esperar o problema acontecer para resolvê-lo. Então a gente já deixou isso aprovado, que é um imóvel que tem mais que o dobro do valor para poder pagar essa dívida, então a torcida pode ficar tranquila, que além disso estamos trabalhando em outras frentes, mas que com isso agora a gente já consegue garantir em mãos o recurso para que isso não aconteça. Então nós vamos jogar a Série B normalmente, e se Deus quiser confiar na nossa equipe, com o apoio da torcida, vamos voltar o quanto antes para A, que a gente está aqui só de passagem, e esse rebaixamento para C nunca vai acontecer na nossa gestão. O que chama atenção é essa situação bem crítica financeiramente, falando do Cruzeiro. Mari, você que acompanha o dia a dia dos clubes mineiros, inclusive o Cruzeiro, fica à vontade, então espaço aberto para você colocar uma pergunta para o presidente Sérgio. Muito obrigada. Eu vou só contextualizar, igual o Sérgio trouxe aqui para a gente, o que aconteceu? Ontem os conselheiros do Cruzeiro se reuniram para votar então essa venda de um imóvel chamado Sede Campestre 2 aqui do Cruzeiro, que está sendo utilizada com estacionamento, então pelo que a gente leu, pode ser vendida por até 15 milhões de reais. E aí esse dinheiro é uma garantia para o pagamento das dívidas na FIFA e a mais urgente, em tese, é a do Denilson, o jogador que foi contratado em 2016, e que o Cruzeiro já foi punido uma vez pela FIFA, esse não pagamento fez o Cruzeiro perder 6 pontos e começar a Série B com menos 6 pontos. E aí o Mauada, como o próprio presidente informou ontem na reunião, ele já solicitou à FIFA então esse pagamento de cerca de 5,3 milhões de reais que o Cruzeiro tem que pagar. E aí, se não acontecer, o Cruzeiro pode ser punido e ser rebaixado para a Série C. Aí, Sérgio, eu queria fazer uma pergunta. Se essa carta da FIFA chegar agora, o Cruzeiro já consegue pagar? Então ele tem esse dinheiro já reservado? E até quando você imagina que o Cruzeiro tem que quitar essa dívida e tem mais ainda? Tem algumas questões de Pedro Rocha? Como que está essa situação? É, a gente tem outras dívidas aí da FIFA, como a gente já pagou a do Tigres, já pagou a do Zóia, já parcelou do Independente Del Valle. Então a gente fala para esses credores constantemente, porque infelizmente chegamos aqui nessa situação, mas a gente sempre explicou que a grandeza do Cruzeiro é muito maior que os seus problemas, né, Mário? Se você pegar, ontem a gente apresentava isso, pelo balanço, pelo estudo de 2019 da BDO, o Cruzeiro é a sexta maior marca do país. Então o nosso balanço não é o pior do Brasil, existem outros piores, inclusive os de clube que estão na Série A, e quando a gente pega ainda dívida, a razão da dívida barra valor da marca, nós vamos lá para décimo lugar, ou seja, a gente tem como se viabilizar sim. O Cruzeiro tem seis grandes imóveis aqui, tem um imóvel aqui no bairro super tradicional de Belo Horizonte, que é o Barro Preto, a gente tem um quarteirão inteiro aqui, que muitos falam que o potencial imobiliário ali é de 300, 400 milhões de reais, então por isso que eu falo, a gente só tem que saber fazer a coisa com gestão e com profissionalismo. Então realmente a aprovação da venda desse imóvel que estava subutilizado, é simplesmente deixá-lo pronto para poder quitar essa dívida, porque não esperamos que vai chegar agora também essa questão do aoada, porque a gente ainda tem que se manifestar no processo, a gente já se manifestou dizendo que pretende vender esse imóvel e realizar o pagamento antes, agora na pior das hipóteses de chegar uma carta da FIFA, ela demora um pouco a chegar e daria o prazo mínimo de 30 dias, podendo ser até 90 para fazer a quitação completa. Então o nosso trabalho é realmente arregimentar esse recurso com outras oportunidades também, a gente já, como eu já falei, que já tivemos a oportunidade de vender atletas e não vendemos, porque não achamos que o preço estava adequado, enfim, a gente trabalha em várias frentes digitais hoje de novos produtos que a gente coloca também para poder fazer com que essa situação se resolva. Então a garantia que a gente dá ao torcedor é essa, que nós não vamos cair para a CFC por causa disso. A gente só mostrou essa situação realmente para deixar o alerta pronto. Sérgio, desculpa só em mandar mais uma pergunta. Desculpa, Marcela. Quanto de dívida você já pagou nesse período do Cruzeiro? Desde que você chegou, você não gosta de falar em terra arrasada. Mas quanto já foi pago em dívida do Cruzeiro? 30 milhões de reais em dois meses. Edmundo, já passo para você conversar também com o presidente. Mas, presidente, só queria saber se já existe algum comprador, vocês já conversaram com alguém que poderia fazer essa compra desse terreno, alguém está de olho? Porque a gente sabe também que não é tão fácil vender um terreno em um terreno tão alto, um valor tão alto. É, mas, na verdade, ele é um ponto comercial muito bom. É um terreno 100% plano, praticamente 10 mil metros quadrados, que dá saída para uma rua, mas para mim, para uma grande avenida. Então, obviamente, a gente já tinha, assim, assuntado para alguns players do mercado aqui. Hoje, a gente vai abrir o edital para receber as propostas. Já estava tudo bem desenhado para que isso acontecesse. Então, a gente acredita que terá, sim, um prazo de uns 15 dias, no máximo, e apresentação de proposta para compra. Edilmundo, sua vez. Só precisa habilitar o microfone, que a gente não está desculpando, Edilmundo. Fala que eu estou sem áudio mesmo. Desculpa, Marina. Presidente, muito bom dia. Eu joguei no Cruzeiro, não fui muito feliz dentro do campo, mas fui muito feliz em Belo Horizonte, fui muito bem tratado pelas pessoas e pelos torcedores do Cruzeiro também. Então, tenho carinho grande por esse clube. E por todos os clubes do Brasil, minha vida foi dentro do futebol. Então, não torço para que os clubes fiquem mal. Eu quero que os clubes estejam sempre fortes e sejam potências no futebol mundial. A minha pergunta é o seguinte, quando o senhor assumiu a presidência do Cruzeiro, o senhor tinha noção de todos esses problemas ou cada dia o senhor se surpreende com um problema novo que vai aparecendo? Edilmundo, prazer falar com você. Claro que eu lembro de você jogando aqui, eu vim da arquibancada, então, lembro bem, você por toda a carreira maravilhosa que você tem, pelo contrário, você pode ter certeza que você é admirado por qualquer pessoa que goste de futebol, como eu gosto, e tem prosseguido esse sucesso na sua carreira como comentarista aí também. A gente gosta muito dos seus comentários, então é sempre um prazer falar com você. Não precisa me chamar do senhor, eu sou mais novo que você, eu tenho 37 anos, então, pode me chamar de você também, com o maior prazer. E eu sabia sim, Edilmundo, eu falei isso aqui, a gente sabia do tamanho dos problemas do Cruzeiro, e falei que eu não vim aqui pra ser presidente, pra ser jogado na banheira, pra ser jogado pra cima, pra prometer salário alto, pra prometer bicho, pra dar dinheiro pra conselheiro. A gente veio pra resolver os problemas do Cruzeiro. Esse que é o nosso objetivo, com bastante profissionalismo. Então, trouxemos equipes, pessoas pra trabalhar na nossa equipe, muitas oriundas de multinacionais, Edilmundo, com a grande experiência dentro das suas áreas, financeira, comercial, marketing, e a gente aposta muito no digital, na inovação aqui também. Então, temos feito um trabalho bem grande aí, de lives, de transmissão de YouTube, de criação de produtos digitais, enfim, o nosso objetivo aqui hoje é esse, é realmente acertar as arestas e, obviamente, subir pra Série A. Pra isso, a gente, tecnicamente, a gente acompanha o trabalho do Anderson, confia nele, faz um time dentro da realidade do Cruzeiro, mas que a gente vê ele completamente possível de subir. Claro que umas surpresinhas aparecem aí, de pagamento, que a gente não contava, mas, enfim, acho que nós temos que encarar o desafio, porque o Cruzeiro é muito grande, e a nossa torcida aí de nove milhões, tá abraçando e tá nos ajudando a caminhar e superar essa fase difícil. Maravilha, presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, com a gente aqui no Sport Center, com a Mariana Spinelli também, correspondente do futebol de Minas Gerais. Presidente, muito obrigada a sua participação aqui com a gente, esclarecendo um pouco mais essa situação no Cruzeiro, e também garantindo pro torcedor que o Cruzeiro não cai pra Série C, e é isso que o torcedor gostaria de escutar e é isso que o torcedor espera.